e aí ele tava matando a primeira rua e a segunda lá parte de cima estavam perguntar para ele que ele achou do pneu ó e a o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que mataram Acho que mataram Mas não deixa ali Vai ficar Entendeu? Viu? Matou essa e matou a outra Essa tá matada Essa e a outra Provavelmente A CIDADE NO BRASIL 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 Mas no convivência A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá, olha lá, olha lá, cachoeira, aqui dentro. Olha lá, parece a torneira aberta, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha 10,58. Olha lá. Nossa, comeu salgado aqui, hein, mano? Salgado do cara aqui, comer, também não, mas deve ser, dar cheiro de fritura, fritando agora, tá ligado? É que o Benito poderia sentir fome agora, né? Ah, mas o que a gente vai fazer? Vai dar ré ali. Vai dar ré? É. É por isso que eu falei pra fazer a parte de cima já. Tá ligado? Ai. Ô, Gril. Ô. Não tá matado, não. Tá ligado. É. Tá ligado? Tá ligado. É. 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 E não vai virar aqui. Não vai virar por causa do ônibus. Não vai virar por causa do ônibus. Não vai virar por causa do ônibus. Por isso que era melhor fazer essa parte mesmo. Era melhor ter feito essa parte mesmo. Não, entendi. Não vai virar por causa do ônibus. Não vai virar por causa do ônibus. Não vai virar por causa do ônibus. Não vai virar por causa do ônibus.